Eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão maneiro aqui, mano, então já deixa teu joinha, beleza? Te inscreve no canal, ativa o sininho, porque nós estamos aqui no Taxi Boss. Juntei 23.349, e assim, mano, vocês acham que é pouco, mas é muito, né, minha escassa, é um trão. É muito, tá ligado? Então, mano, vamos tentar bater aí 3K de like nesse vídeo, 3K de like, ó, 3K de like, eu queria 3K de like. Eu sei o SKC, quero dois só. Só dois, tá bom, né? Talvez é muito difícil de manter IPVA. IPVA? Regsona tá aqui, ó, toda ostentação, ó lá, filha das unhas. Ih, o SKC tava tentando roubar meus clientes aqui, o SKC tá de BM também igual eu. Não, é esse o seu objetivo? Não, é, que isso, mano, roubar os clientes do amiguinho, pô, que isso, não, não pode, cadê? Pô, não é teu cliente, é nosso cliente. Ih, nosso cliente, rapaz. Não é teu cliente não, quer pegar primeiro, pô, vai, vai. Não, 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 não tem não, ó, pegar um de ponto. Ô, SKC, sai fora, SKC, sai fora. Olha a frente que eu tenho que entregar aqui, pô. SKC passou aqui juntado, velho. Eu, ó, gente, eu tô aqui com a BM Coral Fode de Peugeot, maneirona, né, pesadona. E ela é, as últimas corridas dela vão acontecer agora, tá ligado? As últimas corridas dela vão acontecer agora. Ixi, mano, eu tô subindo pra montanha aqui, eu nunca subi nessa parada. Será que eu vou ganhar dinheiro por descoberta? Vou, né? Tem chance, tem chance, sim. Tem chance. Gente, você ganha dinheiro por descoberta, você ganha dinheiro por levar clientes, você ganha dinheiro por corrida, você ganha dinheiro por tempo, né? Você ganha dinheiro por mais o quê? Por tudo. É, então assim, só não ganha dinheiro quem não quer, meu filho. Só que o dinheiro aqui é escasso. Eu tenho dois dias que eu tô jogando e eu juntei 23 mil. Deixa ele... Eu concordo. É, o dinheiro aqui... Você já tá com quanto, SKC? Com 14 mil. 14 mil? É, já... Eu vou comprar um R34 pra mim, filho. Só eu vou fazer essa entrega aqui agora, aqui, ó. R34, eu prefiro Skyline. É, o Skyline e o R34 é a mesma pessoa, né? Não é a mesma pessoa, vou botar logo um turbão daquele de 30 quilos, tá ligado, SKC? Porra, aí sim. Aí você vai ver o trem quebrar, filho. Mano, eu vim aqui na casa da cutia. Entregar. Mano, eu tô no morro mesmo, no morrão, no morrão mesmo, velho. Eu tô vendo pra onde você foi aí. Ah, é que o morro é o morrão? Ó, não acredito. Não sabe não, novidade. 23 mil. Fora isso, Cassio. É ruim, é um surro. É ruim, é um surro. Ó, hein, já dá pra comprar alguma coisa melhor do que o R34 aqui, velho. Tem, tem um surro que subão aí, tem um surro que subão. Olha, mano, tem um Duranga, a Duranga aqui, ó, 4.0, velho. Anda, será? Anda. Não, ela fica parada. Ela fica parada? É. Eu queria o R34, mano, eu acho que... Não, mas 4.0, velho. Quanto que é o de Carline? É, 9.900. 3.1. Não, eu digo de estrela. 3.1. É, tem uma diferençazinha... Grande, né, velho? Grande, é, é. Eu vou de Duranga, eu vou comprar Durangona, então. Vamos, vai, troca a plaquinha aí, põe aerofa de espejou. Aqui, essa paquinha Big Nova York aqui, ela dá mais do que a outra, será? Não, é a mesma coisa. Ah, eu vou botar essa aqui, então. Essa aqui, eu acho mais bacana. Põe para aerofa de espejou. Cadê aerofa de espejou? Eu tenho que botar aerofa de espejou no Durango? Tem. Você está de saca. Tem, não, eu estou não. Não, não... É, gente, para quem não sabe, esse jogo aqui tem um probleminha, que você bota aerofa de espejou. Espejou. Spoiler, ó. É, cadê spoiler aí? Quanto que foi a Duranga? 21 mil. Beijou. Já está fora da minha possibilidade. Está fora do salsado. Como é que eu faço para deixar esse trem da cor do carro? É, tem lá, é secundar color. Lá, bota lá, nas cores mesmo. Hum, peraí. Modificação, não. Peguei. Não, spoiler color, ali, ó. Spoiler color. É isso? Aí, ó. O branquinho. Você botou cinza. É isso mesmo? É essa cor aqui mesmo, né? Isso, essa aí mesmo. Ou, pega 293 HP, chega 230, apanhando, vai. Não é assim mais, dá para ficar mais forte. Dá para botar mais forte. É, mano, eu ia de Skyline, só que o Duranga é 4.0. Vamos de Durangueira. Fazer o quê? Vou juntar uma grana agora. Ah, meu filho, 4.2. Olha o tamanho, já cabe 5 passageiros, 7. 7. Aqui está cabendo só 6. Ah, se liga. Ô, onde é que eu subi aqui? Não tem um passageiro, mano. Você acredita? Parabéns, boa. Ela faz mais curva que a BMW, você acredita? Eu acho que eu era o fôle de Peugeot. Né, cara? Você tem certeza? É, fala. Fala, fala, fôle de Peugeot, fala. Esse era o fôle de 4.2, fio, agora. Agora o Microsoft está quase um luxuoso, fio. Está quase de luxo. Gente, vocês não sabem o tanto de tempo que demorou para eu juntar aqueles 23 mil, velho. Sério. Assim, a cada dois dias eu juntava três horas. Está ligado? Espera aí, espera. Eu sei o tempo que é. Nossa, mano. Agora, colocar um turbão nisso aqui, fazer acontecer, né, mano? Olha, Durango no táxi. Tem até teto, rapaz. Me respeita. Aí você fala, como assim? É o teto solar, viu, gente? Que bom que vem com o teto, né? Imagina se é opcional do táxi. Não é? Já pensou? Durango sem teto. Ó, agora eu posso pegar os 4.0. E aí, SKC? Aí, se liga. Bacanona, né? Baneiro, maneiro, né? Aí, ó. Agora eu pego os 4.0 agora, fi. Agora pintar de amarelo para chamar a atenção de longe. De longe. Mas você sabia que o táxi aqui no... No... Em Minas é branco? Não, eu não sabia, não. É, aqui é branco. Todo branco? Todo branco. Aham. Desse jeito aqui. Branco. Eu acho que Curitiba é laranja. Não, perguntei Curitiba não. Estou falando só aqui em Minas mesmo. Porra, me tiraram, meu irmão. Caramba, me degraça. Pera aí. Aí, ó. Rapaz, o bicho aqui é drifteiro, hein? Vou ver quantos que eu... Acabei de passar com a Durangona. Nossa, 2.700 SKC. Nossa. Olha o Michael. Hã? Por que você não põe o bodykit, né? Agora o negócio começou a ficar interessante. Ô, pô, aerofólio é de Gretz, mano. Tá doidão? Não, não. Eu falei pra ele pôr o bodykit. Aquele... É só Durango, o baiano aí. Ah, fi. É o aerofólio que dá mais classe. É porque aqui é o pessoal do Tax Boys aqui. É tudo lá perto da casa do... 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 Do Scann, né, Scann? É, é pra... Eu também tô esse tipo também, pô. Hã? 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 trabalhar de Uber também, pô. Eu tô de Uber não, tô de táxi, rapaz, não fala isso não, que é uma afronta pra galera do táxi, é, você quer arrumar, pô, desce do carro, rapaz, dá porrada, não fica aí, você quer arrumar, pô, dá briga, vai dar briga, hein, nossa, agora dá, vai, 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 rapaz, meu carro morreu ali na, na, na subida ali, que eu achei que ia dar ruim, ó, ó, ó o Enzo aqui, e aí, Enzo? Fala, rapaz, aí daqui a pouco ele me chama de Michael, onde é que não vai dar merda aí, ó, ô, você fica mais tranquilo, mano, porque todo lugar tem um 4 ponto alguma coisa, aí, ó, 4 ponto 9 aí na frente, 4 ponto 9 aí, ó, aí do outro lado ali, aí, atrás, atrás, essa mulherzinha aí, mas 4 ponto 9 eu não consigo não, é 4 ponto 2, que o meu é, ó lá, tá vendo? Ah, praia, eu, 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 eu acho que eu vou começar a fazer as entregas aí, dando as pessoas 4 ponto 1 aí, 4 ponto 0, tá ligado? É, filha, as entreguinhas que dá um dinheiro? Eu vou, eu vou começar, tá ligado? Nossa, mano, tem um táxi aqui, mano, azul com o cara, com capu branco, SK, você pensa uma coisa linda, velho. Pensa, mas eu adoro isso aí, eu adoro. Hã? Eu adoro isso aí. Olha isso aí, é coterrâneo seu, é isso, cara? É, eu cheio, é coente aí, é coente aí, é o Luizinho, é o Luizinho, é o Luizinho? É o Luizinho. Ai, velho, ó, agora, agora eu tô vendo dinheiro, pô. Finalmente, já tava na hora, né? Nossa, você tá doido, eu tava comendo um pão que o diabo amassou aqui, velho. Tava na hora já. Ó, quanto que deu essa daqui? Milão, agora, o que que eu vou fazer? Vou lá aumentar a luxúria do carro, né, pai? Hã? Eu sou bruto. Eu recomendo. Luxúria. Nossa senhora, o premium é nove pau, velho. Não tem dinheiro ainda não. As coisas é mais caras, mano. Achei que ficou milionário, pô. É, achei que fiquei... As coisas é muito mais caras, cacete. Você tá doido? Não, vamos trabalhar mais um pouquinho. Tem problema não. Vamos lá. Olha, botei a placa preta da Durango. Ficou bonita, rapaz. Dá pra fazer um filme também. O filme Black do Black. 4.2 aqui, ó. É uma médica, fio. Tô pegando até médica agora. E aí, tudo bom, senhor? Quer uma água? Um suco? Um refral? Nossa senhora. Eu tô pegando médicos, hein? Hã? Como se você tá pegando médicos, fio? Eu tô pegando médicos. Então ele é. Então ele é. Caramba, mano. Ela pagou 500, véi. Ó. Não, 500. É do outro lado da esquina. Vocês não estão entendendo. Aí é que você tá dizendo, pô. Ô, vocês estão tudo falando robotizado pra mim. Será que é o Discord que tá indo pra vala? É, o Discord. O outro tá tendo um AVC. O outro tá tendo um AVC. É. O dos dois, não? Eu vou fazer aqui. O velho, a SKC é uma brincadeirinha sadia, né, rapaz? Vamos lá. Será que essa aqui capota aqui também? Não, não capota, ó. A BM toda vez que eu passava ali... Não, a BM toda vez que eu passava ali capotava. Naquela partezinha que eu passei ali agora. Ih, pô. E na... Poxa, eu vou passar. Bora. Mas ele tá aí. Hã? Militar. É um militar? É um militar. Será que eu vou ter que levar ele lá no... No bagulho lá do... Da base militar. Da base? Que eu não fui lá ainda, não. Sem chance. Fala que lá na base militar, galera, é da 2000, pô, pela descoberta, né, Rexon? Uh-huh. É o melhor que tá tendo, velho, é o melhor que tá tendo. Ô, rapaz, dei de frente com o caminhão na BR, quase que futebol. Quase que futebol. Critica não que é o melhor que tá tendo hoje. Ó, parei, hein. Aí. Foi-se. Eita, mil e setecentos. Militar tá com dinheiro, hein. Tá, mano. Eita. Militar, velho, aqui, rapaz. Três oito aí, ó. Três oito do outro lado. Três nove aqui, ó. Aí, três nove. Os militares pagaram bem. Esse mapa do voto onde eu tô, velho. Mostra-se. Mas esse é um pontinho... Esse é um resetinha vermelho. Esse mapa é uma bosta, velho. Mas é, eu demorei a entender também, velho. Eles tinham que mudar a cor da gente, deixar a gente mais chamativo nessa parada aí. Serão? Ah, cheia. Vai te lascar. Por que que não coloca uma escrita? Eu. Eu. É. Você tem que ficar se caçando no mapa, tá ligado? E aí, deixa eu fazer a gente vai fazer a corridinha ou não? Ah, tá um minuto e pouco ali ainda, pô. Um minuto e cinquenta. Vou fazer, dá pra fazer umas cinco entregas aí ainda. Tá bom. E por mais? Não é isso, cara? Não, assim, corridinha, fácil. Eu já fiz um bocado aqui, já. Ui! Me matei. Boa! Boa! Matei. Gostou, né? Gostou. Eu vou repetir de novo, não. Se você quiser parar mais tutoriais, arrasta pra cima. Boa! Se você quiser parar mais tutoriais, arrasta pra cima. Ah, mano. Que cena, mano. Eu olhei que parado, só olhei tudo. Eu tentei fazer ali, tipo, pra quem broca, né, mano? Só que aí me deu muito. Percebi, eu percebi. Aí, aí, não tava no Minecraft, aí não foi. Ai, mas ninguém merece, meu Deus. Vambora, Durangueira. Vambora, Durangueira. Durangueira tá trabalhando, rapaz. Já fiz 14 mil já. Bora. Só que cada pecinha aqui é vintão. Aí é complicado. Aí complica, né? Aí complica. Fica feliz. Fica feliz. Fica feliz. Fica feliz. Aí, ó. Ó, milão do outro lado da esquina. Tá ótimo. Já tá com quanto aí a escassez? Vinte mil, ó. Porra, velho. Como é que a escassez tá ganhando mais dinheiro que eu, mano? Ah, é porque o cara trabalha mais certinho, né, mano? É, pô. E eu tô trabalhando o dia todo aqui, pô. Tá com quanto já, o Scan? Tô com cinco mil ainda, velho. Que isso, velho? Ô, Scan. Eu acabei de ficar dormindo. Não tô dormindo. Tô querendo, né? Eu tô achando que o Scan tá fazendo a Bahia acontecer. Eu tô achando que ele tá parando aí. Eu tô achando que ele tá dormindo, pô. É. É, mano. Esse Scan tá bem dormindo, velho. Quietinho aí, de boas. Vou tomar a energia aqui rapidão e eu tô acordando já. Eu tô mandando a energia. Ô, mano. Eu bem que podia. Bora comigo, fi? Ah, para, sou. Você aqui, 4.3. Vambora. Olha o espaço ali no matinho, velho. Ih, olha lá. Ih, olha lá. Já dá pra tu melhorar a tua estrela já, ó, careca. Já não dá? Já. Junta 16. Eu acho que tem uma de 16. Vê aí. Eu venho aqui. Não sei. Eu não sei dizer. Não, tem uma de 12 aqui, ó. 12, 9. Tem uma de 9. Tem uma de 4.800. Não, bota. É bolado. Eu acho que essa de 4.800 ela aumenta mais. É. Ela aumentava mais. Olha. Você não tem dinheiro. Tem dinheiro não. Vai pra 4.8, pai. Ai, meu Deus. Dá pra você ter feito um stonks maior ainda, mas, pô, que aí? Não, não, não. Aí jogou que não sabe. Não. 4.5 já tá bom, mano. Aí, ó. 4.5. Ele não acha ninguém de 4.5. Aí, não. É 3.8 é o que interessa. Vambora. Ó, aqui do lado aqui da central de táxi tem um cara 4.3 aqui. Sinta-se em casa aqui pra pegar ele. Eu tô até vendo o que o SKC vai fazer. Eu tô achando que o SKC vai juntar um 50 ali, pegar um carro cabuloso. Ou você já vai comprar outro, SKC? Joga até o jogo. Joga até o jogo. Cada um joga com o seu. É, cada um joga com o seu. É que tá querendo saber demais. Vambora. Ó, aqui do lado da central de táxi tem um monte de cara 4.4 estrelas. 4 estrelas? 4.4. 4.5. E aí, o SKC? Ah, t***. Ovo! Que isso? Que isso? De alegria. Ó o Pinho aí, Sera Soft. Ó o Pinho. Ó o Pinho. Pior que eu falando, eu lembrei. Caralho, ele tá gravando. Já era. Já tentei pegar a palavra no ar, mas não deu. Pô. Fio do arroz que fuça. Ele, 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 ele. Tá quanto a estrela dele aí? Sei não. 9. 9.0. 9.9. 9.9. 9.9. Quanto que tá a sua estrela, o Rexona? Deixa eu ver. Pera aí. Calma aí, pô. A Rexona tá com 9.7, velho. Nesse carro. Ó, ninguém te perguntou nada, ó. Pera aí, calma aí, calma aí. Pera aí. Agora sim, agora você pode olhar. Sinta-se em casa aí. 10. Caramba. Ah, jogou lá na cara mesmo? Jogou na cara, mano. Pô. Que isso? Eu mostrei daqui, pô. Você tá com quanto? 3? 3. E eu com 2.4 aqui na humildade, tá ligado? Ó, eu vou botar o de 4.800 aqui. Que eu vou pra 4.800. É, mano, é aquela questão que eu não quis comentar, tá ligado? Eu fiz uma viagem ali, que deu uma graninha da hora. Aí, ó, 4.8 já na quebrada, pai. O pai tá de carro novo agora. Tá com qual? O Ronda. 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 Quanto estrela? Ronda, Ronda. Quanto estrela? 3. Ah, vamo lá. Eu achei que vocês iam comprar o Trueno, mas tá bom. Não, é. Espera eu ter dinheiro que eu vou comprar todos os carros desse jogo aqui. Nós vamos fazer uns rachas muito maneiros. Citas em casa. Passei pelo scan. Nossa, eu nem vi um passageiro pelo scan. Só vi no mapa. Virou meu passageiro. Chega a tomar um susto aqui o meu passageiro aqui, né? Meu passageiro chegou a tomar um susto. Passei que era um avião do pau. Era um avião? Não, era o Hexon. É, o quê? Meu Deus, meu Deus. Eu nem vi. Mano, eu só fui. Eu só fui. Eu passei pela panchinha. Mas eu vou fazer a panchinha amarela. Mas quem era? A scan. Ô, mano. Eu mando o link pra você. Caramba, a mulher do hospital aqui tá querendo chegar logo. Calma, minha filha. Nós estamos chegando. Ah, achei que... Já segui, já. Ah, é meu esse carro. É isso. Eu aqui não tô com o carro inicial. Nossa, a mulher tava desesperada pra chegar no hospital aqui, velho. É isso aí. Pô, é apressada, quer fazer cirurgia. É. Vai fazer bariato. No fuzete. Deixa eu ver se é... Eu posso pegar aqueles caminhões que sugam esgosto, tá ligado? O Bullion aqui é sádio, mano. Sádio, sádio. Desentrufige essa. Esse caminhão, tá ligado? Autorouter. Não mais, seu mercado é um. Caralho, meu irmão. Qual vitória é meu, rapaz, ó? Ah, rapaz. Qual vitória é quanto, de estrela? 2.7. Ah. 2.7? O meu, minha BM tava 2.6? O que eu fiquei triste foi que eles não botaram o bodykit no no qual vitória do filme. Fica triste, meu filho. Crie um jogo melhor e coloco. Pronto. Que agressividade. Porra, fica triste com pouca coisa, rapaz. Tem cara com 4.2 aqui na vira da praia. 4.2? Tô indo aí pegar, valeu. Ó, Rexona. Falei mais. Não foi Rexona, não. Eu vou banir o Rexona hoje aqui ainda. Eu tô perdendo o respeito na hora que cada discorde. Vai entender o que eu tô falando. Tem cara de 4.5, 4.7, 5. Para a praia. Isso que faz parte. É, mano. Isso aqui não é a base militar, não. Mas tá. O que? Eu tô numa usina. Ah, aí não. Aí não. Aí é a usina. Só que daí mais pra trás ali. Atrás da usina é a base militar. A base militar. Você tava fechada, pô? Passou. Então, na frente da base é fechada. Só que daí você tem que ir pelo lado. Você vai passar por uma estrada de terra. E você vai entrar na base, que é aberta. Então, lembra o carro não passou lá? É. Aí é complicado. Tem que ter um jipão pra passar por lá. Deu visto. É, eu tive que comprar um carro específico pra isso. Foi foda. Chato pra caralho lá. Deu visto. Aqui caba o mapa, ó. Maneirão. Achei agora um lugar que caba o mapa. Boa. Aqui tá lotado de 4.0. E aí, quem que vai tentar fazer o time trial aí pra pegar o carro lá de time trial? Eu não. Tô juntando dinheiro aí, né? Também tô. 14 mil, irmão. Pobre. 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 Cadê? O Fuzete sabe fazer um pobre, mano. É um pobre. 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 Ó, ó. Lembra, né? Lembra, né? 10 estrelas de bronze. Libera um carro 5.0 aí pra quem quiser, hein? Opa! 10 estrelas de bronze. Ó, ó. 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 O Fuzete pegou acordado. Falou 5.0 em Scanner. Na hora, o Rô. Eu vou até agora da câmera. Ai, velho. Gente, eu vou juntando dinheiro aqui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.